Diga só uma coisa para o seu genro, que aqui na cidade nós somos pelo certo. Diga só isso para ele, entendeu? Eu já falei isso para ele. Nós somos pelo certo. Aqui ninguém engana ninguém, ninguém erra com ninguém. E aqui nós somos pelo certo. Só diga isso para ele. Tá bom, dona Miriam? Nós não enganamos ninguém. E nós somos pelo certo. Nós somos uma família na cidade de Manaus.